O que todo morador de uma cidade quer é ter boas condições de vida, de trabalho, de mobilidade, qualidade nos serviços públicos com desenvolvimento sustentável. Será que isso é possível? Pensando nas desigualdades sociais e econômicas que a gente também presencia na nossa comunidade, quem vai ajudar a esclarecer é a doutora Paula Marques Braga, coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo do NUSSAL. Seja bem-vinda. Boa tarde, Sandra, Marcos, ouvintes, muito obrigada pelo convite. Hoje vamos falar um pouquinho das cidades inteligentes, entender até um pouco mais desse conceito que vem sendo falado mais, não só entre as pessoas, mas também por gestores públicos. Exatamente. O conceito de cidades inteligentes existe já há algum tempo, desde a década de 90, com o avanço das tecnologias começa a ser desenvolvido, mas como você disse, Sandra, mais recentemente é que ele veio à tona e vem sendo tratado pelas cidades, elas querem ser ranqueadas como uma cidade inteligente, mas o ponto fundamental, apesar da tecnologia ser o grande tema da cidade inteligente, a finalidade é a qualidade de vida da população. Então, de que maneira todos esses instrumentos podem trabalhar em conjunto, poder público, população, para a promoção de uma qualidade de vida melhor, considerando que as nossas cidades crescem de maneira contínua e esse planejamento precisa ser sempre atualizado e revisado. Você falou aí a palavra-chave, planejamento, mas por onde começar? Exatamente. A questão do planejamento é o ponto principal de uma cidade, senão a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Se a cidade não tiver o seu desenvolvimento planejado, pode ser que eu fale em alguns pontos. Já é natural que as dificuldades aconteçam, porque como eu falei, a cidade cresce, ela não para para a gente planejar e depois continuar. Então, é um trabalho que tem que ser feito diariamente pelo poder público e como escutativa da população, porque quem sente de fato os problemas da cidade é quem a utiliza no dia a dia. Então, quem usa transporte público sabe de perto quais são as suas maiores demandas. Quem usa o sistema público de saúde, educação, precisa de acesso a serviços que o poder público deve fornecer. Então, essa relação entre poder público e população, que é algo que está previsto, inclusive, nos planos diretores, que as nossas cidades devem ter, é a parceria fundamental. Depois, as tecnologias, os softwares, os instrumentos, eles vão ser uma ferramenta auxiliar para agilizar serviços, sistematizar algum tipo de informação, mas ainda é o trabalho cotidiano que vai fazer a diferença na qualidade de vida de uma cidade. Professora Paula, para o pessoal que está ouvindo a gente, que não conhece o conceito das cidades inteligentes, que exemplos pelo mundo você pode passar para a gente? Ou até aqui no Brasil, por que não? Sim, é. Então, o conceito de cidades inteligentes prega que o uso de tecnologias otimiza serviços públicos que a cidade deva oferecer. Dentro desse ranqueamento, para se chegar a essa classificação, existe um conjunto que eu acredito são 75 itens, índices, dentro de 11 áreas temáticas. Então, as questões urbanas, infraestrutura, governança, saúde, mobilidade, preservação do meio ambiente. Então, cada item desse é analisado para verificar em quais pontos as questões são atendidas e aí esse ranqueamento é feito. No Brasil, por exemplo, no último ranking, Florianópolis foi considerada a primeira cidade desse ranking, depois Curitiba e depois São Paulo. E no mundo a gente tem Londres, Nova York, Paris, as grandes cidades que necessariamente precisam acompanhar o crescimento da sua população são aquelas que mais se atém a essas questões. Mas até esses exemplos que você passou aqui para a gente mostra que mesmo as cidades consideradas mais inteligentes nesse ranking têm muitos problemas ainda para ser resolvidos. Exatamente, porque a tecnologia em si não resolve o problema principal. Se a gente olhar, por exemplo, essa situação que a gente tem passado das enchentes, todo início de ano, infelizmente, uma série de enchentes, desmoronamentos e pessoas que perdem suas vidas. Dentro dessa questão da cidade inteligente, a segurança é um elemento fundamental. Só que se eu me prender apenas a um software, por exemplo, que emite um alerta no momento do desabamento, ele vai só conseguir me avisar mais rapidamente. Mas ele não vai solucionar o problema original, que é a ocupação das encostas, que é uma precariedade na solução da habitação de interesse social. E ele pode ainda gerar mais um problema. Quando eu crio um sistema de alerta, eu acabo colocando para o morador a responsabilidade ainda dessa ação. Então eu tenho que escutar a sirene de alerta, ver se a minha família saiu do imóvel, ver se os meus vizinhos saíram do imóvel. Então você pega alguém que já vive numa situação de vulnerabilidade extrema e coloca ela ainda mais essa responsabilidade. Então, claro, ter um sistema de alerta é importante? Sim. Mas ele vai resolver o problema da precariedade da habitação no Brasil e dos desastres que a gente vê? Não. Então, não colocar só na tecnologia toda a expectativa e a responsabilidade de uma solução. ela é uma ferramenta auxiliar. Mas, claro, é a ação do planejamento que, de fato, tem que encontrar soluções para isso. Aí você falou desse ranqueamento que todo mundo fica de olho, que é anual e classifica até se é acima de 50 mil habitantes, de 500 mil habitantes. Mas até num levantamento recente, até numa busca que eu fiz, mostrando Campinas até que teve uma boa colocação relacionada a outros municípios do mesmo porte. E aí como os eixos mais positivos da economia, empreendedorismo e tecnologia e inovação. Por outro lado, desempenhos ruins em saúde, urbanismo e segurança. Então, tem uma boa pontuação no geral, mas tem essas classificações individuais aí para o setor. Isso, exato. Uma cidade pode estar bem colocada dentro de um quesito, e Campinas é um polo tecnológico e de produção de pesquisa extremamente importante. Então, ela é bem ranqueada nesse sentido. Tem vários institutos de pesquisa, as próprias universidades daqui e da região, mas ela falha, sim, em outros aspectos que são fundamentais. E o que eu também gosto de sempre frisar, é claro que esses grandes feitos da tecnologia são importantes, mas o dia a dia nosso não é tecnológico. Então, a gente precisa de um bom calçamento, de um bom sombreamento nas ruas para caminhar, a gente precisa da mobilidade funcionando corretamente. Então, a tecnologia é uma ferramenta, mas a nossa vida não é essencialmente tecnológica. Ela é feita de um cotidiano que se faz no dia a dia. E depende, então, muito de uma iniciativa de gestão pública mesmo. Exatamente. O poder público tem um papel fundamental, porque é ele que faz toda a gestão da cidade. E isso também é algo a se ter atenção, porque muitas vezes, quando a prefeitura contrata um serviço de tecnologia, ele é de uma empresa privada. E isso, se não bem acompanhado, pode começar a favorecer determinados interesses privados e não do coletivo, não público, exatamente. Então, o poder público precisa ter uma atuação bastante ativa. Claro, parcerias serão necessárias em vários momentos, mas sempre entendendo que é o bem-estar da população, nesses diversos aspectos, moradia, mobilidade, saúde, educação, que devem ser contemplados. Os alunos hoje de arquitetura e urbanismo, eles já aprendem esse conceito, já trazem novas ideias para colocar na prática esse conceito de cidades inteligentes, Paula? Sim, o curso de arquitetura e urbanismo, então, ele tem o urbanismo na sua essência da formação, que é esse pensar as cidades. Então, dentro de toda a matriz curricular do curso, existem vários momentos ao longo de toda a sua formação em que os aspectos do urbanismo são abordados, desde entender as novas ferramentas, os conceitos e a maneira de se pensar a cidade, até no contato direto com a população. Então, eles desenvolvem projetos práticos em que eles vão aos bairros, onde fazemos os exercícios práticos, e tem essa relação mesmo do profissional que precisa conversar com a comunidade para que possa desenvolver os projetos da melhor maneira a atender aquelas demandas. E no Unissal, onde eu sou coordenadora do curso, a gente vem desenvolvendo nos últimos anos um projeto que se chama Congresso Cidades Inteligentes. Começamos em 2022, a primeira edição, e a cada ano temos a intenção de desenvolver esse tema. Então, começamos com a questão conceitual mesmo, chamando profissionais da área para que todos pudessem discutir e se colocar no mesmo patamar de entendimento, isso em 2022. Aí, no ano passado, o tema foi qualidade de vida e espaço público, então, os espaços públicos da cidade de Americana, como que eles podem ser trabalhados para oferecer essa qualidade de vida necessária para a população. Então, existe uma parceria universidade, através do ensino, pesquisa e extensão, e o poder público da cidade de Americana para pensar todos esses elementos. Então, sim, é fundamental que o profissional em formação entenda essa responsabilidade e exerça esse papel desde esse momento. E esse interesse também dos municípios, como você disse aí, de Americana. Outras cidades aqui da região demonstram esse interesse ou têm negociações para desenvolver isso em parceria com a universidade? Sim. Como o ranking é algo que chama a atenção, estrategicamente, para a cidade, se ela é bem pontuada ou se ela demonstra interesse nessa melhoria, isso chama atenção a diversos tipos de investimentos, é natural que as cidades cada vez mais se interessem por esse tema e para desenvolver ações nesse sentido. Então, as cidades da região como um todo, as próximas a nós aqui, elas têm, sim, esse interesse, e mesmo no Congresso ele é aberto à participação, para que tanto o poder público, a população e os técnicos que trabalham na área possam dialogar e contribuir nesse processo de pensar a cidade, pensar uma cidade com qualidade para que ela seja tão inteligente e eficiente. E igualitária, né? Porque no início da conversa eu até falei, né? Tem as periferias, tem realidades diferentes de outras regiões, né? Dentro do próprio município, né? E de que isso atinja a todos, né? Sim, é. Porque se a gente não pensar no acesso a toda a população, a gente também gera o que já tem se discutido, que é uma segregação digital, né? Então, eu tenho parte da população com acesso facilitado à internet, por exemplo, a gente viu isso na pandemia com os alunos, né? De ensino fundamental e médio, alunos que não tinham acesso nenhum à internet e ficaram impossibilitados de estudar. Não é inteligente nesse ponto, então, a cidade, né? Se ela dá acesso à parte da população, às tecnologias, à informação através dos meios digitais, mas uma parcela fica excluída desse acesso, ao invés da gente, né? Ter uma cidade mais igualitária, né? O que promova uma equidade, né? Que caminhe no sentido de uma equidade, a gente pode reforçar essa segregação que já é espacial, né? Que já é de acesso a vários serviços e ela se torna também digital. E aí seria uma cidade muito perversa, né? Com a sua população, se a gente imaginar que ainda nesse ponto, né? Teremos mais divisões, né? De acesso, de oportunidades, enfim. E aí não só olhar também para o problema, mas aquilo que de repente vem sendo desenvolvido que pode só ser aprimorado. Sim, com certeza. Por exemplo, se uma cidade tem um projeto de melhoria do seu sistema de mobilidade, a informatização do sistema pode auxiliar, tanto na identificação de pontos que precisem ser melhorados, por exemplo, um aumento do número de linhas de um determinado setor da cidade. Essas ferramentas podem ajudar nesse sentido. Quanto na facilidade do acesso, por exemplo, a pessoa está no ponto de ônibus, tem um sinal de Wi-Fi ali, ela não sabe exatamente a linha que ela tem que pegar. Ela acessa o aplicativo e consegue essa informação. Então, é uma tecnologia aliada ao processo de desenvolvimento. Ela pode identificar problemas para resolvê-los mais rapidamente e pode facilitar acessos quando for necessário. Não dá para fugir disso. Tem que fazer parte mesmo. A gente traz conceitos e tudo mais, nomes às vezes diferentes, mas é algo que tem que estar já como parte desse planejamento e do processo de desenvolvimento das cidades. Exatamente. Talvez mais para frente, a gente deixe de usar o termo cidades inteligentes e passe a usar um outro termo, como, por exemplo, sustentabilidade. Há um tempo atrás era a grande temática que reunia vários aspectos, inclusive da cidade inteligente, porque a cidade inteligente também deve ser sustentável. Então, mesmo que as nomenclaturas se renove e mude, e tudo bem, isso acontece com o tempo, a essência que é a promoção da qualidade de vida de uma cidade mais igualitária estão sempre presentes. Se a gente olha para a história das cidades como um todo, esses são os temas que permanecem em discussão. É isso. E sempre tem ouvinte aqui relatando exatamente essas dificuldades do dia a dia. Às vezes a gente aqui da comunicação sendo a ligação com o poder público para poder ajudar, mas com informação também que a gente traz aí para que, de alguma forma, possa fazer essas conexões da sociedade com o poder público e de que forma isso pode ser discutido num cenário mais amplo com profissionais, por exemplo, da universidade, para melhorar a vida de todo mundo. Exatamente. Acho que a informação é o fator essencial. Quando a gente sabe que pode reivindicar, se a população souber que a cidade é um direito, que ela pode questionar, que ela deve ter acesso ao poder público, que ela pode reivindicar aquilo que ela sente necessidade no seu dia a dia é fundamental. Mas nem sempre as pessoas sabem. Então, ter esses espaços como esse para se falar sobre o assunto, então vamos falar de urbanismo, vamos falar da cidade, de como eu posso ter acesso à informação e reivindicar ou questionar algo é fundamental. Então, essa ponte que vocês fazem, essa ponte na comunicação, ela é fundamental. Muitas vezes as pessoas deixam de participar por não saber que elas têm esse direito e por não entender exatamente quais são os caminhos. Então, o acesso à informação é que nos dá depois acesso a todas as outras possibilidades. E estamos aqui, sempre abertos para isso, para essa conversa como a de hoje com a doutora Paula Marques Braga, coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo do Nissal. Muito obrigada por ter vindo aqui ao estúdio. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite e aos ouvintes que nos acompanharam nesse momento. Obrigada. Obrigado, Paula. Três e meia, intervalo, repórter CBN. Rede CBN, top de cinco segundos.